8 de novembro, sextou galera, mais um Tupi Online começando e eu falo de política. Após a decisão do STF, a defesa entrou com o pedido de soltura imediata do ex-presidente Lula. Lula que está preso desde abril do ano passado. Todos os detalhes sobre esse assunto no nosso site tupi.fm. E eu falo agora da confusão ontem entre as torcidas do Botafogo e Flamengo. Após, antes, durante e após o clássico, eles tentaram invadir a zona mista, onde ficam os jornalistas ali, falando tumulto danado. Mais detalhes aqui no nosso site tupi.fm. Fiquem ligados porque pode cair um dinheirinho na sua conta. A Caixa iniciou hoje o pagamento de até 500 reais. Aquele 500 reais que foi liberado do FGTS. Então, você que nasceu em abril e você que nasceu em maio, pode ter acesso a esse dinheirinho. Todos os detalhes no site tupi.fm. E você que vai curtir o show de Sandy e Júnior na Barra da Tijuca, vai de ventrô, tem um esquema especial, vai começar a funcionar às 5 horas da manhã de sábado e terminar somente 11 da noite de domingo. Todos os detalhes também aqui em tupi.fm. E a fofoca de hoje envolve o ator Bruno Galeasso. Por que, Isaac Santos? Ele deixou a Rede Globo, né? Depois de, acho que, 12 anos de Rede Globo e pediu pra sair. Pediu pra sair, já está fazendo negociações com a Netflix, com várias empresas importantes, a Amazon. Quem pode, pode, né? Não vai faltar a proposta pra Bruno Galeasso. Vamos aguardar os próximos capítulos.